Longe em qualquer lugar É o seu olhar Brisa e o luar Para o tempo a te imaginar Preciso saber Onde você está Te imaginei, meu amor Te dão me abraçar e se entregar Me deixando assim sem medo O amor que guardei pra te dar Te imaginei, meu amor Te dão me abraçar e se entregar Me deixando assim sem medo O amor que guardei pra te dar Se vem de você, minha dor, meu prazer Não sei se é dor maior É te esquecer Lembranças de um lugar No silêncio te tocar É o cheiro forte Vem, vem me embriagar Te imaginei, meu amor Te dê, te dê, te dê, te dê, te dê, te dê, te dê Sempre sem saber Me entrego ao teu prazer Me esqueço sem pensar Que em breve partirás Tchau 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 Tchau